Shalom, shalom, a paz de Cristo seja sobre sua vida. Hoje nós vamos começar uma série, uma minissérie, de sete vídeos sobre mistérios na área do casamento. Depois desses sete vídeos, possivelmente nós vamos entrar em outras pequenas séries, assim podendo aprofundar um pouquinho mais o papo que nós temos aqui no canal. E é claro, se você gostar do assunto, você vai também poder conhecer o nosso curso completo online, que é o curso de Batalha Espiritual no Casamento. Você pode adquirir e assistir pela internet. Então, nesses sete vídeos, nós vamos aqui pincelar alguns assuntos importantes e profundos, apesar de pouco falados no nosso dia a dia como cristãos. Então, no assunto de hoje eu vou falar sobre a criação espiritual de Adão e Eva, o primeiro casal. A Bíblia diz algo interessante, lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus reconstrói o planeta Terra, e Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e no mesmo texto vai dizer, e assim Deus fez o homem, macho e fêmea os criou. Isso no capítulo 1. Lá no capítulo 2, versículo 18, Deus diz, não é bom que o homem fique só, farei para ele uma adjutora. Então, veja bem. Primeiro diz que Deus fez o homem, macho e fêmea os criou. E depois, lá na frente, diz, não é bom que o homem fique só. Dá a impressão que Deus criou a mulher duas vezes. E não é bem assim. A verdade é que quando Deus criou o primeiro homem, Adão, a palavra Adão, ela significa humano ou humanidade. Ela não é o nome de um homem. Nós passamos a chamar Adão como se fosse um nome de uma pessoa, mas Adão significa humano. E esse primeiro ser criado por Deus, ele era diferente de todos nós. Ele era diferente de mim, era diferente de você, era diferente de todos os homens e mulheres. Porque ele, além de ser um ser muito mais poderoso na sua capacidade espiritual, intelectual, emocional e física, Deus havia criado esse homem com a essência feminina dentro dele. Por isso que está escrito lá, macho e fêmea os criou. É claro que é um assunto, para quem nunca pensou nisso, se assustar de impacto. Mas a verdade é que Deus criou o homem e a mulher estava dentro do homem. É muito claro entender isso na Bíblia. Por que é claro? Porque você vai ver que quando Deus diz assim, não é bom que o homem fique só, aí o homem estava procurando no meio dos animais uma companheira, ele estava andando no meio dos animais e procurando, ele nunca tinha visto uma mulher. Como é que a gente procura uma coisa que nunca viu? Então ele estava vendo os pares e pensando, será que é esse, será que é aquele? Não podemos nem imaginar o nível dessa procura. Mas ele estava procurando. E Deus diz, não é bom que o homem fique só, porque Adão não tinha, ele não conseguia olhar para dentro dele e perceber que dentro dele já havia a plenitude. Então o que Deus faz? Deus cerra a lateral de Adão. E tira de dentro de Adão a mulher. Então a mulher já estava dentro de Adão. Aquela costela que se transformou em mulher. O homem foi feito do pó da terra. A matéria-prima do homem é o pó da terra. A mulher foi feita do homem. A matéria-prima da mulher é o homem. Então diz a Bíblia que aquela costela ganhou forma e se transformou na mulher. E Adão deu o nome da mulher. Assim como Deus deu o nome para Adão, Adão deu o nome e disse, essa se chamará Varua, porque é o osso dos meus ossos e foi tirada de mim. E é claro que você vai perceber na Bíblia que em momento algum Deus soprou o Espírito na narina de Eva. Momento algum. Porque o Espírito já havia sido soprado lá na primeira vez, quando Deus criou esse macho e fêmeas criou. Então o Espírito já estava dentro de Adão e já estava dentro de Eva, que estavam... Ok? Agora eles estão separados. de maneira que podem interagir como se fossem duas pessoas. Mas, Deus diz algo tremendo ali. Quando Deus tira a Eva de dentro de Adão, Deus diz assim, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher e se tornará uma sua carne. Então veja bem, nunca se havia falado de pai e de mãe. Isso não existia. E mesmo assim, Deus declarou, Deus profetizou. deixará o homem seu pai e sua mãe e ele se unirá a uma mulher e se tornarão uma sua carne. Porque o primeiro homem era um homem pleno. Ele era uma sua carne. Ele era a plenitude. A costela já estava dentro dele. Então agora, Deus está dizendo, o que é o casamento? O casamento é um homem voltar à mulher. E a mulher voltar ao homem. Um homem sem mulher, ele fica olhando para tudo que é mulher na rua. Ele fica olhando para pornografia. Ele fica com polução noturna. Desejos sexuais exacerbados. Por quê? Porque é um homem procurando a costela. É como se ele estivesse dizendo, está faltando alguma coisa, preciso da minha costela. Então ele procura em tudo que é lugar. Tá bom? E uma mulher sem o homem é como se fosse uma costela perdida andando na rua procurando. Cadê a minha cabeça? Quem é que vai me dar direção? Quem é que vai me proteger? Quem é que vai me orientar? Porque é uma costela sem corpo. Essa fusão vai se transformar em unidade. Uma só carne. E é a plenitude de Deus. Casamento, por isso, é uma bênção. Tá bom? Eu estou resumindo aqui. Se você gostar, pode nos procurar ou olhar aqui embaixo e se informar sobre o curso completo Batalha Espiritual no Casamento. São 15 vídeos. Ok? Mas, independente disso, estou fazendo esse material aqui resumido, porém aberto, gratuito, para edificação da sua vida. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Amanhã nós vamos ter mais continuidade dessa minissérie de casamento. E eu te abençoo no nome do Senhor Yeshua Jesus Cristo. Até a próxima, meu querido, minha querida. Tchau, tchau.